Mais uma ação em que Jair Bolsonaro pode ser preso e dessa vez pelo crime de genocídio. Vamos ver primeiro o que fala a legislação em relação a genocídio. Artigo 1º. Quem? Com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Claramente é o caso. Vocês viram as imagens, são imagens chocantes. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Para além disso, já descobriram que tinha um esquema de corrupção envolvendo militares nessa questão dos Yanomami. Nós vamos falar sobre isso neste vídeo logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, e se lembrar que as inscrições para o Clube MBL estão crescendo. A nossa cobertura e notícias de bastidores estão quentíssimas. Eu tenho levado informações que a imprensa ainda não tem acesso para o Clube MBL. Então, se você ainda não se inscreveu, quer ter acesso, quer ajudar a MBL, se inscreva. E tem agora também o Gado Combate, que é um jogo de cartas que nós estamos lançando aí, em que os gados vão ter os atributos e você vai batalhar com as cartas. Então, se você tiver interesse nesse jogo, é só também clicar aí no link na descrição deste vídeo. Bom, já vai haver uma representação contra Jair Bolsonaro, né, para responder por genocídio. Já sei, né, que existe uma predisposição do Supremo Tribunal Federal para condenar Jair Bolsonaro. Então, mais uma margem para ele ser preso. E é um processo que tramita rapidamente, porque não precisa de muita produção de prova, né, as provas estão aí, estão dadas. As ações do governo federal estão assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. As vítimas, né, e as consequências estão claras, já foram amplamente divulgadas pelos veículos de imprensa. Absolutamente desumano o que foi feito com os Yanomamis, né, e Jair Bolsonaro deve, sim, responder por esse crime. Para além disso, para além disso, veja só, né, um batalhão do exército, né, apreende uma embarcação dentro de uma terra indígena Yanomami. Com 2.650 reais em dinheiro vivo, gramas de ouro, crack, base de cocaína e munições 9mm. Durante a abordagem, descobrem que o piloto é primo de um dos soldados presentes na operação que pegou, né, essa embarcação com drogas, ouro e dinheiro vivo, né. Ou seja, existia um escândalo, um esquema de corrupção dentro dessas terras Yanomami que envolvia tráfico de drogas, inclusive de crack e de cocaína, né, num esquema de alguns militares que estavam lá e que participaram disso para botar dinheiro no próprio bolso. Então não só você teve um crime em relação a uma negligência criminosa, né, com a saúde, com a integridade física dos povos Yanomami, como você também teve um escândalo de corrupção, de tráfico de drogas e de desvio de dinheiro e de cobrança de propina para que houvesse o garimpo nessas terras e o garimpo que foi liberado utilizando o mercúrio, que é uma coisa assim, que obviamente, obviamente, não tem como você alegar que não sabia, que não teve dolo, porque obviamente isso causaria um prejuízo à saúde e até a morte desses povos Yanomamis. Então, Jair Bolsonaro, né, deve responder por esses crimes, esses militares também devem responder por esses crimes e a tramitação, né, disso deve ser muito rapidamente, né. E a suspeita aumenta ainda mais quando nem a FUNAI nem o Ministério da Defesa responderam sobre quais as providências que foram tomadas em relação a isso na época e hoje, né. Ou seja, não teve uma ação enérgica em relação a este caso. Portanto, meus amigos, mais uma frente em que Jair Bolsonaro pode ser preso e responder pelos seus crimes. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Eu acho que era muito jovem pra perder o pai.